Fawcett, para ganhar criptomoeda de forma gratuita. Neste vídeo você vai conhecer uma plataforma totalmente gratuita, em que nela você vai ganhar Bitcoin de forma gratuita, apenas utilizando a Fawcett de criptomoeda, ou a torneira de criptomoeda, de forma totalmente gratuita. Essa plataforma que eu estou te falando, já possui mais de 3 milhões de usuários, espalhados em vários lugares do mundo, e os usuários desse aplicativo, já ganharam mais de 296 Bitcoins no total. Além dessa plataforma que é bem completa, e que possui diversas possibilidades de ganhar Bitcoin, eu ainda vou te mostrar um outro Fawcett de criptomoeda, totalmente gratuito, que eu descobri, e que nele a cada uma hora, você vai coletar satoshis de Bitcoin, de maneira gratuita também. Se você gosta de ganhar criptomoedas grátis, já deixa o like neste vídeo, e se você quer mais conteúdos como esse, faz um comentário agora mesmo, eu quero ganhar criptomoedas grátis, pois assim eu posso trazer mais conteúdos como esse. Antes disso, eu sou o Elson, aqui no canal eu trago dicas para te ajudar a ganhar dinheiro, não só com criptomoeda, mas com outros sites e aplicativos também. Se você deseja isso, então se inscreva no canal, e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Faça como o jovem próspero Eduardo, que comentou em um vídeo recente. Boas, Elson, sou o Eduardo, e estou assistindo você de Portugal, e gosto dos seus vídeos, mas em particular de sites Fawcett Crypto. Poderia partilhar mais? Obrigado e abraço português. Muito obrigado, Eduardo, pelo seu comentário. Conforme você pediu, nesse vídeo você vai descobrir não só um site Fawcett Crypto, mas dois sites gratuitos que você pode utilizar simultaneamente para ganhar mais dinheiro na internet. Muito obrigado pelo seu comentário, um abraço para você e todos os jovens prósperos que estão nos assistindo de Portugal. É um prazer ter vocês aqui. Inclusive, já me conta aqui nos comentários de onde que você está assistindo este vídeo, que eu vou gostar de saber disso. Agora você vai conhecer esse site barra aplicativo gratuito para ganhar Bitcoin, mas antes disso, eu já vou te mostrar o outro site, que ele é mais simples e tem apenas a área de Fawcett. Após mostrar o outro site gratuito, eu retorno para esse aplicativo, pois ele é mais completo, está há mais tempo funcionando, e já pagou a maior quantidade em Bitcoin para os seus membros. A primeira plataforma que nós podemos utilizar para ganhar criptomoeda é esse site chamado bestchange.com. A principal função dessa plataforma é reunir exchanges de todo mundo para que os usuários possam realizar trocas tanto de criptomoeda quanto de dinheiro de várias plataformas. Eu já trouxe essa plataforma em alguns métodos aqui do canal. Por exemplo, você pode trocar dinheiro da Paye para a sua conta do PayPal ou para a criptomoeda, mas eu descobri que essa plataforma possui uma área específica em que nela você pode ganhar satoshis de Bitcoin de maneira gratuita a cada uma hora. Porém, essa área do site não é tão visível. Pouquíssimas pessoas acabam encontrando ela, mas eu vou te mostrar no vídeo de hoje. O primeiro passo é acessar o site. Eu vou deixar o link na descrição. Depois você rola a tela até o fim dele. Agora você vai encontrar essa janela em que possui as últimas notícias dessa plataforma e ao lado dele possui um botão falsete de Bitcoin em que aqui você pode ganhar entre 1 e 100 satoshis de Bitcoin a cada 60 minutos, ou seja, a cada uma hora, a cada vez que você visita o site. E a cada hora você pode coletar Bitcoin podendo ganhar até 100 satoshis e assim que você tiver acumulado 1.000 satoshis aqui nessa plataforma, você vai poder realizar o saque para a sua carteira recebendo em Bitcoin. Para começar a utilizar, primeiro você insere aqui nesse campo o endereço da sua carteira que aceite Bitcoin. Depois você clica nesse botão para fazer essa verificação. Depois disso você ganha alguma quantidade em satoshis e basta aguardar mais uma hora para poder vir aqui, resolver esse recapture e coletar mais satoshis de Bitcoin de maneira gratuita sem precisar depositar nada nessa plataforma. Se você gostou de saber dessa novidade que poucas pessoas conhecem esse falsete nesse site, deixe o like nesse vídeo agora mesmo, pois isso ajuda para que o YouTube recomende esse vídeo para mais pessoas. Agora a segunda plataforma Fawcet para ganhar criptomoedas que eu estou falando é a CoinDiply. Essa é uma das maiores plataformas do mundo para você ganhar Bitcoin, para você ganhar criptomoedas de forma gratuita e sem precisar investir nada. Já foi pago mais de 12 milhões de dólares em Bitcoin para os usuários dessa plataforma. Ela é uma das maiores do mercado e já possui mais de 3 milhões de usuários espalhados em vários lugares do mundo. No Trustpilot eles possuem mais de 4 mil reviews e estão com uma nota ótima de 3.8 estrelas. Eles também possuem um aplicativo disponível para Android diretamente na Google Play. Eu vou deixar o link para você fazer o download também. E o interessante dessa plataforma é que além da Fawcet, além da torneira gratuita para ganhar criptomoedas, você possui diversas outras opções para acumular coins e depois poder realizar o saque. Você tem ofertas do tipo SigUp em que você cria conta ou faz login em alguma plataforma ou aplicativo. Você também tem jogos para você jogar e ganhar coins. Você possui tarefas para completar e ganhar coins também. Algumas ofertas para você completar todos os dias. Pesquisas para você responder caso você goste. E também uma área para você assistir vídeos. Além de outras opções que eu vou te mostrar também. Para começar é bem simples. Acessando o site você digita o seu endereço de e-mail aqui e clica nesse botão para começar a ganhar agora. Ou você clica aqui no topo nessa opção SigUp. Criando a sua conta você já vai ter acesso a um bônus para você ganhar mil coins de maneira gratuita apenas por criar a sua conta. Aqui primeiro você insere o seu nome o endereço de e-mail escolhe uma senha confirma essa senha depois marca essa caixa concordando com os termos de serviço e a política de privacidade em que você pode consultá-los nesses links e clica nesse botão Seguir Up Now para criar a sua conta. depois de logar na sua conta vai ser esse dashboard que você vai ver se você utiliza celular você vai ver as mesmas opções também em lugares diferentes é só você explorar e eu já vou te mostrar a área Fawcet para você clicar e ganhar alguma recompensa em criptomoeda em seguida eu te mostro as outras opções que você pode ganhar muito mais nessa plataforma para encontrar a área Fawcet você vem na opção Earn Coins e a primeira opção é Hold the Fawcet aqui você vai ter esse visor em que por girar esse Spin você pode ganhar alguma recompensa em Coins clica nesse botão depois você resolve esse Capture e clica nesse botão para girar esse Spin agora eu ganhei 21 Coins por ter girado esse Spin gratuito quanto maior a pontuação que aparecer aqui maior a minha recompensa também a cada giro gratuito desse eu posso ganhar até 140 Coins além de girar esse Spin eu posso ver anúncios para ganhar Coins basta clicar nessa opção P2C Ads e aqui eu vou ter acesso a alguns anúncios todos os dias em que basta eu clicar nesse botão visitar o anunciante por 10 segundos e por ter feito isso eu ganho Coins nesse momento eu posso fazer isso 43 vezes mas essa área é atualizada todos os dias além disso eu posso assistir vídeos gratuitos aqui para ganhar dinheiro ainda nessa opção Earn Coins nessa segunda coluna eu encontro a área Watch Videos e aqui eu tenho 4 opções diferentes de plataformas que eu posso assistir esses vídeos e ganhar Coins assistindo esses vídeos de anúncios aqui eu também posso ganhar Coins jogando jogos basta clicar na opção Earn Coins e procurar a opção Play Games vai abrir essa janela eu leio as instruções clico nesse botão e começo a jogar jogos gratuitos aqui no aplicativo do celular eu ainda encontro várias ofertas e aplicativos para eu baixar e ganhar Coins além disso eu posso participar do chat e ganhar alguma recompensa basta eu clicar nessa opção aqui todos os dias os usuários que se qualificam para participar desse chat recebem uma parte desse prêmio que todos os dias é liberado para os usuários nesse momento existem mais de 7 mil usuários online só aqui no chat e o prêmio atual é de 3.283 Coins para se qualificar para participar do chat você clica nessa opção e aqui você está vendo as regras é necessário ter completado no mínimo uma oferta uma pesquisa ou clicado em algum anúncio hoje para se qualificar quanto mais ofertas pesquisas e anúncios você completa isso vai te ajudar a ganhar mais nessa área e também quanto maior o seu nível aqui dentro da plataforma maior a sua recompensa também você vai subindo de nível conforme você vai ganhando aqui na plataforma ou seja quanto mais atividade a sua conta tem maior o seu nível como funciona o SAC nesse aplicativo nessa torneira de criptomoeda gratuita para fazer isso você vem nessa opção atividade de pagamento e procura a opção White Draw Coins eles aceitam quatro formas de pagamento através de criptomoeda através de Bitcoin Dogecoin Dashcoin e Litecoin a regra é a seguinte para sacar através de Bitcoin você precisa ter 50 mil coins mas se você vai sacar através de Dogecoin Litecoin ou Dashcoin o mínimo de SAC é de apenas 30 mil coins ou aproximadamente 3 dólares geralmente eu realizo os meus SAC sempre através de Litecoin pois o mínimo é mais baixo e o pagamento é confirmado em apenas alguns minutos aqui na tela você está vendo prova de pagamento que eu já recebi e eu tenho saldo suficiente para realizar um SAC eu vou fazer isso agora selecionar a opção Litecoin aqui a minha carteira já está cadastrada e eu vou sacar todo o meu saldo clicando no botão White Draw agora eu digito minha senha e confirmo ela o SAC foi solicitado mas eu preciso confirmar no meu e-mail para aprovar ele para eu aprovar o pagamento é só clicar nesse botão aparecer um código e eu vou aprovar esse pagamento depois disso o pagamento foi aprovado agora basta eu aguardar alguns minutos para receber na minha carteira eu espero ter gerado valor para você se sim deixe o like no vídeo e me conta aqui nos comentários se inscreva para receber mais conteúdos como esse obrigado por assistir o vídeo até aqui um abraço para você e eu te vejo no próximo vídeo e eu te vejo e eu te vejo e eu te vejo